Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meigo olhar Sua pele cor de jambo Me fez endoitar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meigo olhar Sua pele cor de jambo Me fez endoitar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro Eita, shortzinho e pete-se É só no chiar É bom demais Segura, seu domingo Se bom Segura, seu domingo Segura eu lembro